Fala aí pessoal, tudo certo? O Exiturance aqui com Monster World 4. Já venho avisar que esse vai ser o último vídeo da série, então fiquem confortáveis aí e vamos lá pra essa bagaça. É, bom, da última vez fizemos aquela dungeon em Aedes, e a gente precisa enfrentar a rainha, mas antes de mais nada eu vou vender tudo que tenho, que são as barras de ouro, eu nem sei quantas eu tenho, eu vou vender tudo logo. Deixa eu ver, ah, eu tenho mais duas. Beleza. Vamos lá, mais 5 mil, só nessa brincadeira já foram bastante dinheiro. Outra coisa interessante que eu não sabia, que eu fiquei sabendo agora, é que existem alguns baús invisíveis, que ficam nas árvores. Aí eu ganho dinheiro, beleza. Mas é bem só isso mesmo. Nada muito de, uau, muita coisa e tal. Mas enfim, é só isso. Tem outro aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se é aqui. Drops de dinheiro. E life drop. E por falar em life drop, pessoal, eu joguei aqui e parece que vai ficar faltando alguns life drops. Ou seja, eu não consegui completar tudo, infelizmente. Eu não sei o que aconteceu. Eu provavelmente deixei, é claro, eu deixei alguma coisa pra trás e eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde eu errei. Então peço desculpas aí, porque não vai ser um detonado. Vai ficar faltando alguns life drops. Mas enfim, vou falar aqui com essa mulher aqui. Que ela vai me dar um dinheirinho. Eu não vou comprar nada. E ela vai me dar dinheiro. Simplesmente. Não dá pra entender, né? Mas enfim. É, já chegou a hora de enfrentar a rainha. E o Arlok já não tá mais aqui, porque a gente derrotou ele. Então bora lá. Outro problema desse jogo é que a gente não pode voltar nas dungeons. Por isso vai ficar... Então eu não vou poder pegar os life drops que ficou faltando. O que esse Monster World tem é muito... O Wonder Boy, aliás, né? Tanto faz, como vocês quiserem. Ele é bastante linear. Em comparação com os outros. Mas faz o que, né? Vamos lá. Vamos fechar logo isso hoje. Eu já não aguento mais. Ok, vamos falar com esse guarda aqui. É, não é muito sábio você ver a majestade agora. Você ficou ferida pelo que ela fez com você. E ela não está naquela mente agora. Se há alguma coisa que os espíritos querem, é que você faça. Você deseja se vingar? Eu digo que não. É, você amostra com paixão mesmo na face do orgulho e da ganância. Estou humilhado com sua presença. Por favor, permita-me reviver sua energia. Tá. Ok. E vamos enfrentar a rainha. Ops. Só tomando esses leques aqui que ela fica soltando. E a rainha aqui é realmente algo muito difícil de lidar. Tipo, o ataque dela tira muito dano. E, é claro, você não é obrigado a lutar com ela. É só perder. Mas eu não queria perder. Eu queria ficar batendo nela. Pronto. Tomei uma surra. Bem, olha quem voltou pra apanhar de novo. Ih, seu precioso pepelago azul não está em lugar nenhum. Ele está morto. Tente chamar por sua ajuda agora. É claro que vou. Vou apertar o botãozinho. Uau. Olha o tamanho da criatura, galera. O que está acontecendo? O pepelogo começou a cantar uma estranha música. A alma da Aisha foi banhada em tranquilidade. O que está acontecendo? Música Ahn? O que é essa coisa azul? Um monstro? Beleza O Pepe logo reviveu E ele ficou enorme em estrenamento gigante E ficou feio Ele era bonitinho, ele ficou feio Ficou gordo Eu vou falar com ele Pui pui Ele vai preencher toda a minha vida E a rainha parece que ficou do bem Eu não posso acreditar Que eu estava sendo controlado assim Me desculpe No entanto, eu aprendi que aqueles Pepe logo dos azuis Podem ser usados para o extremo mal Eu peço desculpas por tudo que eu fiz Você algum dia poderá me perdoar? Hum Claro Né, né Vamos perdoar, né? Por quê? Bom, enfim O que aconteceu? O Pepe logo cantou uma música Que espantou os espíritos ruins E agora a gente vai Vai, é Verificar de onde veio esses espíritos É, o primeiro Pepe logo azul nasceu E que bonito ele é Parabéns, Eisha O... Abre um buraco aqui do chão E a gente vai descer lá Aliás, um grande buraco, né? Subterrânea Não se sabe quem fez esse buraco Provavelmente foi o Blue e Pepe logo Ei, a gente chegou na zona final do jogo Subterrânea E a gente vai descobrir quem é que está por trás de todo o ataque na cidade De Rapadagna Uh, o que está controlando As coisas ruins desse jogo Então, bora lá Bora lá Interessante que essa musiquinha É uma mistura do Wonder Boys anteriores Pra quem já jogou Deve saber Aquelas músicas do castelo É muito interessante Vamos lá Life Drops Como eu já disse Vai ficar faltando Alguns Life Drops apenas Não vai ser muitos Que vão faltar Mas Eu vou ficar aí com Faltando um coração inteiro Então Eu peço desculpas aí pra todos vocês Vamos lá Vamos lá Derrubar esses golems Alguns inimigos Eu sou obrigado a matar Pra poder prosseguir Bom Ali não era necessário Mas Eu não sei Mais ou menos Os locais Então Beleza Uau Deixa eu matar esses bichos Beleza Pronto Consegui descer Olha quanto dinheiro Eu já tô fazendo Bastante de dinheiro E pra quem acha Que eu não vou precisar Desse dinheiro pra nada Estão muitos enganados Depois de eu ter Comprado a armadura lendária Eu posso conseguir A espada lendária E o escudo lendário Mas isso Eu tenho que chegar lá Na sala final Dessa dungeon E usar a lâmpada mágica Pra poder voltar Tudo de novo Que é pra cidade Rapadagna E o vendedor Vai estar lá De novo E Ele vai estar vendendo A espada lendária Que é ataque mais 8 Se eu não me engano E o escudo lendário Que tem defesa Mais 3 Diferente dos Eu acho que era mais 3 Agora eu não me lembro Opa Cuidado aí Com esses bruxinhos São realmente Muito chatos Beleza Consegui derrotar E aí Ficou frágil Aqui Essas pedras Eu posso continuar Prosseguindo Beleza O mesmo aconteceu Aqui Eu vou cair Uhul Fantasminhas Beleza Os moedões Os moedões Ah Não consegui pegar O cara me derrubou Ah Não tem problema Eu não vou precisar De tanto dinheiro Porque né O meu dinheiro Vai dar o suficiente Pra comprar tudo Que eu quero Esse cara aqui É bem irritante Beleza Tem mais um Eu vou matar tudo Que tem pela frente Eu não quero nem saber Beleza Mais outra passagem Se abriu E agora Vamos enfrentar Um mini chefe Aqui Vamos Reenfrentar Alguns mini chefes Do jogo E pode vir Ele é bem difícil De pegar Porque ele fica Correndo de mim Beleza Consegui derrotar ele Pra cá Não tem nada E aqui Temos um baú O que temos Dentro desse baú Vamos ver A barra de ouro Uau Vamos lá Outro baú E agora Consegui o dinheiro Life drops também Beleza Já tenho seis Life drops E vamos enfrentar Outro mini chefe Volta aqui Cara Boa apelação Vem 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 Peguei Ele é muito difícil De pegar Ué Dropou dinheiro Aqui no meio da sala Tá E aqui outro baú Eu vou pegar o life Ah não É um Golden bar Eu pensei que ia vir Life drop Mas Não Eu me enganei Aí temos esses Diabinhos aí Essas gárgulas Se eu matar Eles dropam Life drops O que é muito importante Pra minha evolução Pode vir Cara Beleza Pô apareceu Alguma coisa ali Foi um fantasma Mas Não há necessidade De enfrentar ele Bom Apareceu Outro Mini chefe Aqui Esse Minotauro Voador Com machado Uau Beleza Pro outro lado Não tem nada Como sempre E aqui tem um baú Com uma golden bar Beleza Tentando acertar A cobra Pelo vaso Mas nem ia dar Alguma das vezes Elas dropam Ervas Então Vale a pena Tentar matar elas Beleza Não droparam Nada Então Continua prosseguindo Vamos dar Life drop E conseguir Completar Mais um coração Beleza Isso significa Que falta 10 life drops E que infelizmente Eu não vou conseguir Pegar nessa série Deve ter ficado Algum pra trás Em alguma dungeon E como eu não posso Retornar nas dungeons Eu não tenho outra escolha A não ser fechar O jogo Desse jeito Mesmo Bom Eu tô apanhando muito Aqui E eu vou acabar morrendo Eu vou ter que usar Um elixir Beleza Não tem problema Eu posso conseguir Elixir de graça Ih caraca Tá demorando muito Pra encher Ah encheu Oh Eu sempre tive Muito problema Pra eliminar Esse cara de cavalo Pronto Acabou os problemas Ih Mais outro baú Beleza Aí tá Um saquinho de dinheiro Que dá Uns 500 gold Pô É muito bom Ok Mais life drop Não sei porque Eu vou pegando Porque Eu não vou conseguir Completar tudo É realmente uma pena Eu acho que vai ficar Faltando uns 7 life drop Talvez A não ser se eu encontrar Algum outro por aqui Mas eu acho que eu já peguei tudo Mas eu só posso voltar Quando eu tiver certeza Que eu peguei tudo Daqui de baixo Uau Assim que eu entrar Na sala do último chefe Eu vou saber Um bicho irritante Ah Beleza Vamos descendo Vamos descendo Vamos descendo E finalmente Já chegamos Na área do chefe Acredito eu que seja A área final Exato Eu não vou prosseguir Eu vou usar A lâmpada mágica E Vou pedir pro gênio Me levar Pra rapa d'agna Porque quando eu chego Aqui O vendedor Ele simplesmente Aparece Deixa eu encher logo A minha vida Cadê ele? Ele tá lá no final Que é aquele Que vem com o canguru Não sei se vocês lembram E a cidade Parece que voltou ao normal As pessoas estão mais Felizes Também não tem mais Pepelogos por aqui Fazer o que né Vamos falar aqui Com o vendedor Finalmente Estava procurando Por uma Belas coisas Você está procurando Pela lenda Não é? Ele disse que a lenda É focada em 3 pontos Eu nem entendeu O que ele quis dizer Mas aqui tá A espada lendária Strength mais 8 E o escudo lendário Defesa mais 3 Eu vou comprar os dois O meu dinheiro vai dar Você não vai se arrepender Com certeza não E eu vou comprar O escudo lendário Já tô aqui Com o equipamento Mais forte do jogo Você encontrou algo Especial ainda? Fora onde o normal Você poderia Procurar nas Nas armas Mas por que me ouvir? Eu sei do que ele está falando De um baú invisível Que tá por aqui E aqui Eu vou conseguir Um elixir Eu tinha usado De propósito lá embaixo Até porque eu ia morrer E eu queria economizar As ervas Que eu tenho Pro último chefe Então Fazer o que? Bom Eu tô com as barrinhas de ouro Eu posso vender Pra aquela mulher de novo Ela vai me oferecer O mesmo preço Que é 5 mil Vai ficar faltando 7 life drops Infelizmente Eu não vou conseguir Completar tudo Nunca pensei que Eu não ia conseguir Mas fazer o que, né? Ninguém é perfeito Vai desculpinha Olha a desculpinha Eu acho que eu já vendi tudo Ah não Faltar mais uma Beleza Fiquei com bastante dinheiro Vou salvar o mundo E ainda vou ficar rio Que beleza Esse baú a gente É aberto Abrido não É tenso Bom Eu posso voltar Pro castelo de Rapadagna Vamos entrar aqui E o buraco Vai tá lá ainda Pra eu poder Descer pra subterrânea Só quero mostrar pra vocês Até aqui Esse buraco apareceu Depois que a rainha foi salva Onde? Cuidado onde pisa Deixa eu ver com esse cara Se cuide Tá O negócio é o seguinte Eu vou voltar pra subterrânea Eu vou fazer o mesmo caminho Todo de novo E eu vou fazer Um corte Quando eu chegar lá A gente se fala Já volto Pessoal Eu voltei aqui E como vocês puderam ver Eu apanhei bastante No caminho Aí nos corações Então vamos logo Para o último chefe Que fica Nessa portinha aqui Humanos estúpidos Enquanto vocês criaturas Estão vagando pelo mundo Eu estava alimentando Seu ódio E ciúmes No caso Coisas ruins Eu que sou O medo Encarnado Se você Me deixar Me parar Eu vou amar Ver você tentar Você fez uma rima Bem bacana Mas Eu não sou um rapper Enfim Como eu estou com a espada Mais 8 Fica muito mais fácil Matar esses Dark pepelogos Que na verdade Eu estou transformando eles Em light pepelogos Em pepelogos amarelinhos Aliás Mais bonitinhos E do bem E bonzinhos e tal Bom O mestre das trevas Chegou aí Ó Você deve estar Tão orgulhoso De você mesmo Seus corpos Estão frágeis Enquanto eu Eu sou eterno Vamos lá Lutar contra a encarnação Do ódio Encarnação do mal Eu devo acertar Os olhos Nossa Eu fiquei petrificado Não me lembrava Desse detalhe Uau Que terrível E meu pepelogo Apareceu Quem está aí Eu não posso te ver O que está acontecendo Ih O pepelogo Ficou petrificado Pepelogo gigante Não pode ser Você A escolhida Uau E foi muito fácil E foi junto Com o pepelogo Monster Monster World 4 Cara Essa batalha Foi ridícula Com essa espada Mais 8 Então Fiquem aí Com os créditos Eu posso apostar Que No entanto Vai acontecer Algumas coisas Você pode ver Na animação A Aisha Fugindo com o gênio Deixando Deixando pra trás O seu amigo Pepelogo Que Morreu pela segunda vez Tá me lembrando alguém Uau Eixa virou rainha É que cena legal Ó Pepe Eu rezo pra você Todo dia E nunca vai ter Outro pepelogo Como você Você provavelmente Foi embora Pra um lugar Muito distante Onde o mal Não pode alcançar Eu nunca vou te esquecer Hã? Ó Pepe Olha Eles trouxeram O pepelogo De volta E curaram ele Da petrificação E a Aisha Abraçando Seu amigo Pepe E Por mais estranho Que pareça Essa foi a primeira vez Que a Aisha Falou no jogo Hã Se vocês não perceberam Na série toda Ela ficou calada Ela falou agora Eita coisa feia Aqui termina A aventura de Aisha Com a paz retornando Para Monster World Isso conclui O capítulo final De Monster Da saga Monster World Você não sabe O que isso significa? Seu trabalho acabou Vá pro outro lado E vai brincar Vai Saia de Saia de casa E vai brincar Né? Ou seja Vou brincar na rua Oh 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 Nós nos veremos De novo Em nossos sonhos Agora saia E vá se divertir Sayonara Essa frase é minha Hã Cadê os direitos autorais? Fim E então é isso pessoal Realmente Esse é o fim de Monster World E como vocês puderam ver No próprio jogo Eles disseram Que não vai ter sequências Isso significa que Eles iam Encerrar por total A saga de Wonder Boy Que é Wonder Boy 6 Depois disso Não ia ter mais Infelizmente Eu desejava ver Muito Wonder Boy 7 Um novo jogo Monster World 5 No caso Mas sei lá Já faz muito tempo Que eles não lançam nada E vai ficar por isso mesmo Então Se vocês gostaram da série Deixa aquele like Se vocês não viram os vídeos anteriores O link da playlist Vai estar aí Para você assistir todos os vídeos Muito obrigado Por tudo pessoal Por todo o carinho Por toda a atenção Que vocês tenham me dado Vamos fazer com que esse canal Cresça mais Mais uma série concluída Para vocês E somente para vocês Infelizmente 100% Mas fica aí Com as minhas sinceras desculpas Por não ter conseguido 100% Um grande abraço Falou Próxima E como disse o Gênio Sayonara E como disse o Gênio Um grande abraço Obrigado.